Dia Internacional da Mulher O que eu poderia falar para vocês, mulheres brasileiras, mulheres rondonienses, mulheres do mundo? Porque praticamente tudo já foi dito. Mas eu quero dizer para vocês das conquistas. Eu vou falar do meu tempo de vida, do meu tempo de faculdade, de escola. A maioria dos meus colegas médicos da época eram homens. E hoje a maioria dos colegas das faculdades de medicina são mulheres. Os espaços das advogadas, enfim, todas as profissões. Eu já viajei no avião, o piloto era uma mulher. A mulher, além da sua luta pessoal, da gravidez, da amamentação, todas as suas responsabilidades da sua própria natureza humana, ela também ajuda a gerenciar, educar os filhos, enfim, um trabalho fantástico. E hoje é visível, é visível a importância que as mulheres assumem na família. E quantas e quantas famílias o pai, a mãe e a mulher. Então a vocês, mulheres, pela grandeza, por tudo que vocês representam, fica aqui nesse vídeo hoje, no Dia Internacional da Mulher, o meu irrestrito reconhecimento pela grandeza que a mulher representa para a vida e para o mundo.